Você está ouvindo a Hora do Concurso, o podcast da Negrau Cultural. Aumente o volume e fique ligado no que está rolando no mundo dos concursos públicos. Conte com a orientação da equipe pedagógica mais experiente do país e venha fazer parte do nosso time de aprovados. Concurseiros do meu coração, eu, José Lucas Brito, estou chegando com mais um Hora do Concurso, o podcast que é o melhor investimento para você ocupar o cargo em algum órgão público do nosso país, realizado com muito carinho pela equipe de reportagem da Negrau Cultural. Seja muito bem-vindo. E no programa dessa semana, vamos falar sobre como é trabalhar no Banco Central, órgão que encaminhou um pedido de concurso ao Ministério da Economia para cargos dos níveis médio e superior. Para falar sobre como é o dia de trabalho nesse importante órgão, essa importante instituição financeira do nosso país, a Negrau traz hoje o convidado Sérgio Belcito, que é presidente do Sindicato dos Servidores do Banco Central do Rio de Janeiro, o Sinal. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Olá, pessoal do Negrau. Como vamos? Estamos muito bem. Muito felizes com a sua presença aqui no nosso podcast Hora do Concurso. E para dividir a tarefa comigo de conversar com o Sérgio, convoca aquele que poderia ter sua imagem registrada em notas de R$ 200, por exemplo, devido ao seu imenso valor na área de jornalismo de concursos públicos. Estou certo ou não, Luiz Fernando Caldeira? Muito obrigado, José. Muito obrigado. Eu gostaria de ter muitas notas de R$ 200 na minha carteira para poder utilizar no dia a dia. Mas é legal, valeu pela brincadeira. E estamos aí hoje com o Sérgio Belcito, um grande parceiro nosso aqui, uma pessoa que sabe tudo sobre o Banco Central e, com certeza, vai trazer muitas informações relevantes a respeito de como é o trabalho no Banco Central, de como é trabalhar nessa instituição que é tão importante para o país. Com certeza. Extremamente importante a gente trazer esse assunto aqui para o nosso podcast. ano passado tivemos concurso para o Banco do Brasil, que também tem uma grande importância. Em breve vamos ter Banco Central, então vamos falar sobre esse tema hoje. Sérgio, o Banco Central, que é onde o senhor trabalha, enviou este ano um pedido de concurso ao Ministério da Economia, como eu falei na abertura do nosso programa, que foram solicitadas 245 vagas, sendo 30 para técnico, que é de nível médio, 200 para analista, que é nível superior, e 15 para procurador, que exige graduação na área de direito. Você está otimista que desta vez o concurso vai ser autorizado, já que o último aconteceu em 2013, ou seja, faz quase 10 anos sem concurso público. O senhor está otimista para que o Ministério autorize-o desta vez? Sim, a gente tem que ter esperança. Eu estou acreditando que desta vez sai. Em que pese a quantidade de vagas solicitadas é ínfima. Nós temos uma demanda três vezes maior do que isso registrada há algum tempo atrás. Então, se saírem essas 250 vagas, 240 e poucas vagas, já é o início de uma reposição. A proposta que se tem é de mais concursos anuais com um número de vagas menores. Se isso viesse a concretizar, nós estamos satisfeitos da vida, porque é preciso. Hoje nós temos uma demanda muito grande de servidores do Banco Central. Muita gente se aposentando, principalmente depois da reforma. E há uma necessidade muito grande de reposição de quadros, tendo em vista os projetos ainda pendentes de realização. Eu cito, eu tinha feito uma pesquisa aqui no site do Banco Central, e por lei o banco poderia ter 6.470 servidores, porém há apenas 3.435 na ativa. Ou seja, há 3.335 cargos vagos de técnico, de analista e de procurador. O quadro pessoal do banco, que é o melhor da história, pode se agravar mais ainda em função de aposentadorias. Você tem informações de quantos servidores estão em condições de se aposentar em curto prazo de tempo? Se não tiver concursos, a situação vai ficar bem dramática. No início do ano, nós já contávamos com mais de 80 pessoas se preparando para aposentar. Isso foi no início do ano. É lógico que, à medida que o tempo vai passando, alguns vão adquirindo tempo, condições, e eu acredito que esse número já tenha superado a 100, pelo menos. Caramba, é complicado, né? Então, assim, você acha, meu cito, que se o concurso não for feito, se ficar demorando muito para abrir esse concurso, ele não for aberto em curto espaço de tempo, o BC pode entrar num colapso? Olha, eu digo que nós já estamos colapsando, nós já estamos num ritmo de trabalho que, apesar de estar com trabalho em casa, as pessoas estão trabalhando 13, 14 horas por dia. Tem projetos sendo desenvolvidos que ainda estão no meio, como o Pix, por exemplo, que tem várias etapas ainda pela frente, que colegas nossos ficaram sexta, sábado e domingo, direto, direto, né, para poder desenvolver essa primeira etapa que saiu aí. Então, nós temos vários projetos, né, o dia a dia do banco está pesadíssimo para os colegas, nós temos hoje, apesar de um trabalho virtual, um programa de gestão de desempenho que tem exigido muito dos servidores e o nível de estresse está bem elevado, inclusive. Há pouco tempo nós tivemos um movimento grevista desesperado por conta disso, né? Eu entendi, com certeza. Pela situação de trabalho. E, meu cito, atualmente o banco tem unidades em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Salvador e Recife, se eu não estou enganado, não é isso? São nove unidades, correto? Brasília e mais nove. Isso, Brasília e mais nove, desculpa, Brasília e mais nove, exatamente. Onde é que a carência de pessoal é maior, né? E para onde você acredita que haverá mais vagas caso o novo concurso seja autorizado? Olha, Luiz Fernando, há algum tempo o banco já optou em centralizar as entradas em Brasília. Por quê? Porque hoje, com o teletrabalho, o pessoal entra nos departamentos em Brasília e, eventualmente, é redistribuído para as regionais e tem também o processo de mobilização, mas a demanda maior tem se colocado em Brasília, né? E, basicamente, o banco tem um trabalho agora de seleção e de desenvolvimento maior na área de tecnologia, né? Que é em Brasília. Então, o que eu diria é que aqueles que estão se preparando para o concurso que façam um esforço maior na área tecnológica, ou seja, a área de informática vai ser a área mais demandada. O banco tem um projeto de desenvolvimento de tecnologia, substituindo, inclusive, presencialmente as pessoas, né? Não é das melhores notícias, mas a alocação de pessoal vai se dar dessa forma, né? Com certeza. Então, numa eventual autorização de concurso, você acredita que, dentro das vagas de analista, a maior parte deve ser para essa área, então, focada em tecnologia da informação, né? Sim, sim. Tecnologia da informação vai ser o grande pulo do gato, né? Não só nesse, quanto nos outros concursos. Essa vai ser a tendência, né? É teletrabalho e desenvolvimento de tecnologia. É a proposta do banco. Mas existe também uma necessidade muito grande de técnicos também, que é o cargo de nível médio, né, Belceto? Sim, também com essa linha de aperfeiçoamento nessa área tecnológica, né? A necessidade existe em toda a área, né? Meio circulante, o Demabic no Rio de Janeiro, em outros departamentos, mas o banco está centralizando suas atividades dessa forma, né? Então, não implica também que você, ao sair para uma área dessa e que seja centralizada em Brasília, você não pode, não impede você de vir para o Rio de Janeiro, para São Paulo, porque há um projeto de mobilidade que você fica alocado, né? Ou fica presencialmente no Rio ou em outra regional e fica ligado a um departamento de Brasília. Perfeito. O senhor sabe me informar como é que, se houver um, quando houver um próximo concurso, vai haver vagas também para a unidade do Rio de Janeiro? E é como é que está o déficit de funcionários na sede do Rio? Sim, a gente acredita que sim, seriam poucos. Como eu te falei, a porta de entrada vai ser Brasília, né? Mas o Rio de Janeiro hoje tem uma demanda muito grande na área de meio circulante, tanto para técnico quanto para analistas, né? E, vira e mexe, a gente tem um colapso lá na distribuição de recursos, né? Aconteceu isso quando foi criado o benefício social, onde houve necessidade de uma distribuição rápida de recursos, né? O banco atendeu. E agora a gente está preocupado também com essa grande quantia que vai ser distribuída quase que imediatamente, né? E o meio circulante está trabalhando para se prevenir, para que não haja problema nenhum de entrega de numerário, né? Mas há outros projetos, existem projetos, em que há necessidade de alocação de mão de obra em várias praças, né? Principalmente onde você tem atendimento presencial, em que pese hoje a tendência ser mais virtual, mas existe sim, e nós temos demanda em todas as regionais, tanto na sede quanto nas regionais do Banco Central. Perfeito. Agora, uma coisa que nossos ouvintes gostam muito de escutar nosso podcast é saber como é que os nossos convidados investaram no órgão que eles atuam atualmente. E aí eu queria saber, Lucinho, o Sr. Sérgio, quanto tempo o senhor está como analista do Banco Central? Há quanto tempo esse casamento está rolando? Olha, eu entrei no Banco em 76, né? Nossa! Eu tenho mais tempo de banco do que eu de idade, Belsito. É, exato. Eu entrei em 76, me aposentei em 2013, voltei ao trabalho em 2018 e já estou aí há quase 4 para 5 anos novamente na ativa. até porque o trabalho no Banco Central é um trabalho realmente interessante que você acaba ficando viciado nele, né? É uma entidade muito boa de se trabalhar, de conviver, né? Tem os problemas normais da conjuntura econômica, mas é um trabalho que pode te galgar a outras funções dentro do governo e é gratificante o aprendizado que você tem na função, né? Em qualquer área no banco você aprende muito. Ou seja, o senhor se sente muito orgulhoso de estar atuando nesse pilar do sistema financeiro do país, que é o Banco Central, não é mesmo? Com certeza, né? Nós prestamos um serviço à sociedade que às vezes não é reconhecido, né? Tanto com relação à área de meios circulantes, distribuição de moedas, né? O controle da inflação, né? A administração das reservas internacionais e com relação também ao que há de movimentação do sistema financeiro, né? O Pix agora, onde a gente está vendo, de uma hora para outra, ele passou a ser 70% das movimentações bancárias, né? É o mesmo uso direto, o Pix. Sim, sim, está sem taxa, sem nada, né? E democratizou muito o serviço e ele está na primeira etapa. Vai ter uma outra etapa ainda programada para trabalhar com cartões de crédito, transferências, pagamentos. Então, isso está sendo desenvolvido. Eu sinto muitas pessoas aí aguardando a abertura do concurso do Banco Central, né? Sobretudo para as carreiras de técnico, né? De nível médio e analista, que é nível superior. Você poderia explicar para a gente, assim, de forma breve, o que faz um técnico e o que faz um analista do BC e quais são as possíveis áreas que eles podem atuar? Olha só, hoje não existe distinção de área. O técnico pode atuar em qualquer área do banco. O que normalmente é feito é que o técnico, ele é utilizado como suporte das áreas, das funções estratégicas do analista. Mas não tem muita diferença, não, né? Nossos colegas técnicos, eles são muito capacitados. Nós, inclusive, temos hoje uma demanda enorme para a elevação do salário dos técnicos, tendo em vista que a gente entende que eles estão sub-colocados, porque a gente acha que o salário de ingresso deles deveria ser mais elevado, né? Eles podem exercer já qualquer cargo comissionado. Tem alguns técnicos, inclusive mulheres, que são chefes de departamento, normalmente na área de apoio, mas não há distinção nenhuma, não. Eu digo que nós temos uma possibilidade muito grande de melhorar esse estrangulamento que a gente tem admitindo um percentual até maior de técnico, né? Porque essa questão está pendente há 15 anos de melhoria e de ampliação do nível técnico do Banco Central. São pessoas qualificadas com a mesma condição, capacidade e desempenho dos analistas. Mas, em suma, o que faz esses profissionais? O que atribuições o técnico e os analistas desenvolvem dentro do Banco Central? Normalmente é a área de apoio. E o técnico trabalha muito na área de apoio, de suporte, de criação de informações para que haja um trabalho de... Eu não digo prospecção, mas de colocação de propostas pelos analistas para diversas áreas, né? E hoje a gente está vendo que, com o trabalho não presencial, as coisas estão ficando muito, muito misturadas. Por isso que a gente tem essa demanda de equiparação também e de melhoria dos técnicos. Porque o técnico hoje em casa, fazendo o trabalho de apoio, ele está fazendo praticamente quase todo o trabalho do analista. E o trabalho do analista é efetivamente o quê, então? O trabalho do analista é baseado na criação de estratégias, né? E de fazer propostas de desenvolvimento para cada atribuição, para cada ocupação do banco, né? E o técnico dá esse suporte com muita qualidade. Ótimo. E, Belsinho, a primeira etapa do concurso, né? Do Banco Central é composta por provas objetivas e discursivas, né? Temos aí também a questão da avaliação de títulos e depois vem o programa de capacitação, né? Que é a segunda etapa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho no que consiste esse programa de capacitação. É uma espécie de curso de formação, não é isso? Sim. Ele dura mais ou menos quanto tempo, o que você aprende nesse programa. Ele acontece só em Brasília ou acontece em outras capitais? É horário integral? Ao final do curso tem uma prova? Fala um pouquinho aí sobre como é exatamente esse programa de capacitação. É, vamos ver como vem ele agora. porque, de uma certa forma, ele era realizado em Brasília, né? Somente em Brasília, mas agora com esse panorama de teletrabalho, pode ser que ele seja feito de forma diferenciada. Mas é um aprendizado de todas as atribuições do Banco Central, né? Como funciona na prática, né? Num concurso ele aprende a teoria e, na prática, ele aprende basicamente o funcionamento e o relacionamento entre os departamentos no Banco Central, né? Isso é muito importante para ele se situar, né? Para ele saber que efetivamente existe uma correlação dos diversos departamentos e as atribuições que cada um faz, que é responsável, né? como uma segregação de funções para que ele possa trabalhar melhor e saber se reportar, né? Ele conhece toda a estrutura do banco, todas as demandas, atividades, né? O que é prioritário para o banco, na verdade. E, ao final, tem sim uma prova de avaliação. Perfeito. Esse curso durou aqui em média quanto tempo? Você sabe dizer? Olha, teve curso que já durou 15 dias, né? Já teve curso de um mês, já teve curso de 15 dias. Então, em função das dificuldades econômicas também, porque carregar um pessoal, um grupo para Brasília também custa, né? E hoje o governo está muito focado nisso. Então, não é nada de assustar. É simplesmente um ambiente bom para você conhecer melhor o Banco Central. Perfeito. Maravilha. Quem quer conhecer o Banco Central, assim, mais de perto, também meio que abre os olhos ao saber que as remunerações são uma das maiores dentro do serviço público. Por exemplo, um técnico que é nível médio, recebe R$ 7.741,31. O analista, a remuneração do analista já é R$ 19.655,06. E a de procurador sente que você que está nos ouvindo é bom sentar. R$ 21.472,49 para procurador do Banco Central. E ainda já está incluído aí o auxílio alimentação de R$ 450,00, que é concedido para os servidores de órgãos federais em geral. Sérgio, há mais algum benefício ou gratificação que os servidores recebem que ainda elevam ainda mais esses rendimentos? Bom, José, aqui eu tenho que colocar que os procuradores têm direito também aos honorários de sucumbência na forma da lei. Eles têm esse direito desde a última alteração do Código de Processo, de Código Penal, Código Tributário e tudo mais, acabou consagrando a eles esse direito. Nós estamos com esse salário já com uma defasagem de 39% de inflação. Nós, há pouco tempo, fizemos um movimento paredista no sentido de tentar recuperar isso. Então, se você for computar a defasagem salarial, já desde a última vez que nós tivemos reajuste, infelizmente o servidor público passa por esse problema, não é todo ano que ele é reajustado. Nós já passamos oito anos sem reajuste na época do FHC, e já vamos para cinco anos sem reajuste do governo Temer para cá. Então, há uma defasagem de 39% desse valor. O que a gente conseguiu agora foi tentar ver se cria uma taxa de fiscalização. Foi promessa do banco, mas está na promessa ainda, não saiu documento nenhum, para que a gente possa, dessa taxa de fiscalização, tirar recursos para manutenção, para treinamento e, eventualmente, uma gratificação para os servidores. É uma situação complicada, vi de Receita Federal, que também tem um modelo desse, mas que é uma luta, é uma briga muito grande com o governo, porque você tem limitações orçamentárias. E, por isso, está se tentando criar uma receita própria do Banco Central. Já temos algumas receitas, mas essa de fiscalização é uma demanda de mais de 20 anos que poderia trazer algum benefício para a carreira. não é só remuneração. A gente está falando em treinamento. Hoje não existem recursos colocados para treinamento, praticamente. Então, é uma demanda que pode ser suprida com essa proposta. Isso está em andamento, com a promessa, por enquanto, de que possa ser desenvolvida. Perfeito. E a questão da remuneração é elevada, mas está desatualizada com a realidade inflacionária do país no momento. E o servidor do Banco Central também recebe auxílio creche, auxílio escola para os seus dependentes? E o Banco Central também oferece cursos de graduação, mestrado e doutorado para os servidores, Sérgio? Sim, o auxílio creche é o auxílio dado pelo governo. Ele é padrão, em função da região, em função da idade e tudo mais. Ele não é um valor elevado, é um valor padronizado para todo servidor público, assim como o auxílio alimentação, que é R$ 450 e pouco. Agora, em termos de desenvolvimento, nós temos, sim, um programa bem arrojado com relação à pós-graduação e também mestrado, doutorado, onde as pessoas são financiadas pelo banco, mas têm que apresentar um bom rendimento. Elas são cobradas depois do resultado. Tem colegas nossos que se dedicam integralmente a esses cursos e têm o receio também da prova final, da apresentação do resultado. Então, existe sim, mas tem uma contrapartida. A contrapartida é a apresentação de um bom resultado. É bom, você quer conquistar uma remuneração maior, mas tem que mostrar serviço, tem que se dedicar bastante dentro do Banco Central. E como o senhor avalia o plano de cargos e salários dos servidores do Banco Central? Ele é bem atrativo? Como é que ocorrem essas promoções e progressões de carreira? Olha, nós temos aí um tempo médio para terminar a carreira do banco de 12 a 15 anos. Aí você chega lá no último nível. Há aqueles, os mais novos que entram, acham que isso poderia, deveria ser mudado. Eu, por exemplo, na minha época, tive que percorrer 22 anos para poder chegar ao último nível. As coisas vêm se modificando. A demanda também do pessoal mais novo é diferente. E a gente gostaria, sim, que houvesse uma outra forma de remuneração de interstícios, de mudança de interstícios. E o banco está trabalhando isso na forma agora de produtividade. Ele está trabalhando no sentido de acertar um programa, é um projeto que tem, plano de gestão de desempenho, desenvolvimento, para cobrar dos servidores de forma que isso possa servir também para poder antecipar essas promoções. Belcita, você já disse aí agora há pouco que os servidores têm a possibilidade, inclusive, de ocupar cargos de chefia. Você já citou aí que isso acontece, inclusive, com próprios técnicos. Isso pode acontecer também logo quando o servidor ingressa no banco em curto espaço de tempo. Por exemplo, o RH do BC, ele costuma avaliar o currículo e a experiência profissional do concursado quando ele está ingressando no banco, durante aquele período ali de programa de formação? Sim, no último concurso, por exemplo, nós tivemos uma quantitativa enorme de pessoas que, com um ano, dois anos, já eram chefes, já tinham função comissionada. Pelo vazio do banco, tem certas áreas, por exemplo, nos departamentos em Brasília, departamentos centrais, que há um êxito muito grande e uma grande oportunidade de aqueles que ingressam tenham, em um, dois anos, a possibilidade de substituição ou até efetivação em cargos. Muito bom. E a estrutura de trabalho também e o ambiente de trabalho é muito bom também no BC, não é isso? Com certeza. Nós achamos que, em termos de qualidade de vida, há uma demanda muito grande dos novos, há uma preservação de tudo que a gente conseguiu até agora, em que, pese, eu lembro sempre das dificuldades orçamentárias que o país passa, mas a gente tem tido, sim, nós temos um plano de saúde muito bom, que é um plano de saúde, por exemplo, hoje, que é equiparado a um dos melhores em termos de administração e em termos de oferecimento de serviço, que é pago, uma parcela é financiada pelo banco, muito pouca também agora, mas é administrada por servidores do Banco Central, que é um carro-chefe hoje daqueles que procuram o Banco Central. Maravilha. Então, Sérgio, para a gente encerrar a nossa conversa, que deve ter despertado o interesse de quem sonha em ocupar um cargo público e o Banco Central pode ser uma grande oportunidade, que mensagem final o senhor pode deixar para todos aqueles que estão esperando ansiosamente pela abertura do novo concurso do Banco Central? Vale, na sua opinião, a pena manter os estudos em dia e se sacrificar por um tempo para conquistar a tão sonhada vaga nesse importante órgão de serviço público brasileiro? Sim, eu recomendo que, independente de sair o edital, que as pessoas já estejam estudando. Não é fácil, cada vez a concorrência é maior. Nós tivemos, no último concurso, colegas que entraram em Brasília que passaram simultaneamente com a faculdade de economia fazendo quase cinco anos de curso. Se prepararam e se prepararam mesmo. E hoje, essas pessoas que foram muito bem colocadas já estão no exterior, inclusive fazendo outros aprimoramentos. então elas confessaram. Fiquei três ou quatro anos, por exemplo, me dedicando a concurso do Banco Central, mas conseguiram. Então, não é brincadeira, porque concurso público você tem sempre aquelas nuances que você precisa saber. Só em cursos preparatórios é que você tem a especificidade da banca, por exemplo, que cada um tem um modelo de preparar. Cada um concurso tem uma particularidade com relação à demanda. Como eu estou anunciando agora, a área de informática vai ser o grande puxador daqueles que queiram entrar agora no Banco Central. Maravilha. Então, esse foi Sérgio Belcito, que é analista do Banco Central e presidente do Sindicato dos Servidores do Banco Central do Rio de Janeiro. Nós, podcast Hora do Concurso, agradecemos demais a sua presença que as portas estão abertas para quando o edital do Banco Central sair, o senhor estar aqui de novo para dar umas dicas especiais para quem for prestar esse concurso. Com certeza, estou à disposição. nós sabemos da qualidade do trabalho que vocês prestam, que é uma ajuda muito grande aos concurseiros e é fundamental. Hoje, não há como você ingressar em um concurso público, através de um concurso público, sem ter uma preparação. Então, é um serviço muito bem prestado por vocês e eu me coloco à disposição também para qualquer coisa. a gente vai ficar besta com esse elogio. Todo convidado que deixar aqui um elogio para a gente, a gente vai ficar metido e vai subir a nossa cabeça tanto elogio. Não é, Luiz Fernando Caldeira? Cuidado para não deixar os elogios do Sérgio e dos outros convidados subirem à vossa cabeça, cidadão que tem mais de 20 anos de experiência na área de concurso público. Lógico que não, José. Tem que receber os elogios, lógico, a gente fica feliz, mas sabendo que a gente tem que estar sempre fazendo o nosso trabalho, de buscar informações, de tentar ajudar os concurseiros a realizarem esse sonho de alcançar uma carreira pública e uma carreira pública no Banco Central é algo realmente muito especial para qualquer pessoa. Obrigado pela participação, Sérgio. Obrigado, José. Obrigado aos nossos ouvintes que estão nos prestigiando semanalmente nas principais plataformas digitais de áudio. E é isso aí. Continue com a gente que vem muito conteúdo relevante para vocês. Obrigado e um bom trabalho a todos. Eu que agradeço, Sérgio Luiz Fernando Caldeiro e amados concurseiros que nos ouviram. Essa é mais uma produção de qualidade do Dream Team da Degrau Cultural disponível nas maiores plataformas de áudio do planeta, como Spotify, a gente está no Deezer, no Amazon Music, ou seja, não é pouca coisa, não, aqui não é bagunça. Além disso, você pode ver a mim, a Luiz, e ao Sérgio e outros convidados pelo canal da Degrau no YouTube que tem mais de 95 mil inscritos. Caminhamos, estamos quase chegando nos 100 mil seguidores por lá. Então, portanto, compartilhe com seus amigos para fazer o fã-clube da Degrau Cultural crescer ainda mais. Fiquem todos na paz e até a próxima! Tchau, obrigado a todos. Se você gostou do podcast Hora do Concurso, não esqueça de compartilhá-lo com seus amigos e siga a gente nas redes sociais pelo arroba Degrau Cultural. Até o próximo episódio! Hora do Concurso, tchau! Legenda Adriana Zanotto